E aí rapaziada, tudo bem com todo mundo aí? Vou falar sobre o sorteio para ganhar a terceira luva NGA para os de 13 anos a menos. Por que foi que eu escolhi essa idade para menos? Porque é uma idade onde é mais difícil de encontrar luvas, de comprar luvas. Os pais nem sempre tem as mesmas condições, essas coisas todas. Mas, antes de mais nada, eu queria falar sobre a camisa de compressão da NGA. Também tem o short e eu decidi falar sobre ela porque eu gostei muito do material, qualidade muito boa. O material fino. Esse aqui é de compressão, não é térmico. E para falar um pouco sobre a diferença entre compressão e a térmica, eu já falei isso em outro vídeo, vou falar novamente. O material de compressão é para comprimir os músculos. E os músculos, quando estão comprimidos, eles têm uma performance um pouco melhor. E a térmica é justamente para manter o corpo quente ou frio. Dependendo da condição climática. Esse aqui é de compressão, para comprimir os músculos. Tecido bastante fino e elástico. O que faz um material leve, que protege e que comprime, claro, os músculos. E se adapta ao corpo de que está usando, justamente por ser elástico. Esse aqui é o tamanho S, tamanho P, pequeno, justamente porque ele estica no corpo para comprimir melhor. Eu uso esse tipo de material, como eu jogo muito no gramado sintético, eu uso muito para poder proteger as partes laterais do corpo. Os cotovelos eu não tenho muito problema com isso. Se vocês observarem, eu jogo muito no sintético, mesmo assim os cotovelos estão todos em ordem. Mas no lado, às vezes queima. Não é sempre, mas às vezes queima. E para evitar isso, eu uso as camisas de compressão, independentemente da marca. Hoje eu estou mostrando para vocês da NGA, porque é um material barato. Em vez de você pagar o dobro no Adidas ou no Nike, eu prefiro, no caso, comprar uma NGA e vou estar feliz para caramba. Bom, eu deixei aqui um papelzinho também aqui, está aqui embaixo. Queria falar sobre o sorteio, no caso, agora, que é o mais importante do vídeo, acredito eu. E muita gente está perguntando se tem muito vídeo, se tem muita foto para poder participar, se a concorrência vai ser grande e tal, aquela coisa toda. Mas desta vez, a gente não vai fazer um sorteio, como eu tinha comentado em princípio. Eu vou fazer um concurso, mas os mais responsáveis, para quem vai ganhar isso, vai ser você mesmo que vai estar participando. Ou outra pessoa que vai ver que não pode participar, mas que quer ajudar, por exemplo. Então, como é que vai acontecer isso? Eu vou fazer uma montagem com todos os participantes, com a foto de cada um. E são vocês que vão votar em quem deve ganhar a luva. Então, quem está participando, pode levar isso para a escola, pode levar para o trabalho, não pode, porque 13 anos já não está trabalhando ainda. Mas pode levar para a escola, mas pode pedir para o pai, para poder ajudar, falar com os amigos, para poder visitar o vídeo e marcar lá o nome. Na verdade, eu vou pôr por número, o concorrente número 1, concorrente número 2, concorrente número 3 e assim por diante. Então, o concorrente que tiver mais votos vai levar a luva. Portanto, vai ser responsabilidade sua. Independentemente se tiver 2 fotos ou se tiver 200 fotos, é você que vai ser responsável por quem vai ganhar. Então, se eu estivesse participando, claro, se eu pudesse participar disso e quisesse ganhar a luva, eu ia falar com os meus amigos da rua, ia falar com meus pais, com meus irmãos, para poder divulgar o máximo possível, para poder votar no seu nome, para poder ganhar essa terceira luva da NGA. Beleza, galera? Então, é assim que vai funcionar. Eu quero ter esse material pronto até a próxima, hoje é quarta-feira, até a próxima quarta-feira. Vou dar 8 dias mais porque não tive muitas fotos até o momento. Então, eu quero dar uma oportunidade para que quem vê esse vídeo agora possa fazer isso para a próxima semana e aí dar mais oportunidade para mais pessoas poderem participar. Então, vamos deixar mais 8 dias, até pelo menos terça-feira, para que o vídeo fique pronto para quarta-feira que vem e eu coloco aqui quem são os concorrentes. Beleza, galera? Então, muito obrigado e mais uma vez obrigado à NGA por permitir que a gente possa fazer isso. Valeu? Obrigadão aí. Bem, antes de mais nada, antes de terminar o vídeo, eu também queria mandar um abraço para o João Vitor, o frangueiro do Alphabol, o Guilherme Alves, o Enzi Luiz, o Heraldo Silva de Andrade, o Jonas Gabriel, o Ítalo Ferreira, o Matheus Ramalho, o Irã Silva e um pouco mais especial para a dona Wanda Cris e o filho dela. Ela me mandou uma mensagem no YouTube dizendo que o filho dela queria ser como eu quando crescer. Então, é claro que isso toca no coração. Então, eu queria mandar um abraço bem especial para ela e para ele, o filho dela. e um outro agora, não mais especial que os outros, mas o João Pedro. O João Pedro hoje me mandou ir tomar naquele lugar e eu fiquei um pouco triste. Ao mesmo tempo, achei muita graça. Então, João Pedro, era eu mesmo com o que você estava falando lá. Valeu? Então, o safadão sou eu. Então, é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!